Vem! Vem! Cheguei! Vem! 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 É, mas agora ela tá falando que nem todo mundo vai ter esse trabalho, né? De pegar e ir atrás... Na Maria da Penha, por exemplo, é onde eu vejo que não se tem esse trabalho mesmo. Porque quando você pega o artigo 22 da Lei Maria da Penha, você vai descobrir o quanto a lei te protege. Chegando lá na delegacia, você não tem nem noção. Por exemplo, eu acredito que as formas de violência contra a mulher, elas são intimamente ligadas com os vínculos de dependência. Eu tenho violência patrimonial, eu vou ter um vínculo de dependência financeiro, vínculo de dependência emocional, vínculo de dependência psicológico, etc. Só que a Lei Maria da Penha, ela te dá a saída pra cada um deles. Por exemplo, ah, meu, tem o meu problema aqui, é financeiro. Ela permite que você receba a pensão. Do seu agressor. Só que chega lá na delegacia, você gostaria de dizer, não tem isso. E a Lei Maria da Penha erra porque quem pede as medidas é a vítima, que não tem conhecimento de nenhum na lei. Quem tinha que pedir pra ela, na minha visão, era eu. Mas eu não posso. Ela que é legitimada a pedir. Ah, eu tenho um problema porque eu e meu marido somos sócios. E aí, como que vai ficar isso, etc. Ou a gente trabalha no mesmo lugar. A Lei Maria da Penha permite que você fique seis meses afastado do seu trabalho recebendo. A Lei Maria da Penha permite que você... Por exemplo, ela vai virar e falar, ah, mas eu tô na casa dele. A casa é dele. Eu fui morar com ele. Não. É o agressor que sai do lar. Independente da casa do seu agressor. Ele falou, não. Entendeu? É o agressor que sai do lar. Ah, eu... Pensão alimentícia. Essa aí é uma sacada ótima. Se o seu advogado for bom. Porque é o seguinte. No Brasil, não existe prisão por dívida civil. Salvo pensão alimentícia. Se você fica ali três meses sem pagar, vem uma prisão civil. Que dura ali até... Eu não sei nada de civil. Só uma negação. Trinta, noventa dias. Não vou me lembrar agora. E depois ele é solto. Ou ele paga. Aí, o que os malandros fazem? Não paga três meses? Fica ali. Chega na hora de ser preso. Paga. E aí, paga só um mês e pronto. E aí, fica a mulher três meses sem poder prover para o filho. Porque tá esperando dar os três meses para pedir a prisão. Agora, Maria da Penha, tem como você pedir pensão para o seu filho. E se ele descumpre aquela medida protetiva, no primeiro dia que ele descumpre, ele comete um crime. Que é do avestigo 24A. Então, você não precisa esperar os três meses. A partir do momento que ele descumpriu o primeiro dia de pensão, ele tá descumprindo a medida protetiva, ele vai responder por um crime que tem pena de até dois anos. Enquanto, se ele não cumprir a pensão alimentícia civilmente estabelecida, ele não responde por crime nenhum. É muito difícil enquadrar em abandono. Porque tem o crime de abandono material, no código penal, mas fica bem complicado. E assim, a lei Maria da Penha tem tudo isso. Pagamento das custas do seu psicólogo, do seu hospital. Se você mudar de casa, o seu filho tem direito a ser matriculado na escola mais próxima, na creche mais próxima. Então, tem vários direitos. Só que a mulher chega lá e não sabe. E ninguém chega pra falar, né? E ninguém chega pra falar e pra orientar. E assim, é o que eu falo, são as partes mal feitas da lei. Na lei Henri Borel, que é quase uma cópia da Maria da Penha, não. Ela veio consertando isso. O delegado pode pedir, o conselheiro tutelar pode pedir. Inclusive, já pedi pra criança. Esse desconhecimento da lei é que causa todos esses problemas. Agora, a Maria da Penha, ela é muito bem feita. A Maria da Penha, ela tem vários prêmios internacionais. Mas tem algumas coisas que eu não consigo resolver na Maria da Penha. Por exemplo? Por exemplo, eu recebi uma mulher que ela apanhava toda terça-feira. Sem motivo algum. Ela apanhava. E por que terça-feira? Porque ele estabeleceu. Terça-feira é o dia de você apanhar. Então, ela apanhava com o lado oposto do facão. Então, ela tinha várias marcas. Assim, ó. Nas pernas, em tudo. E nesse dia, ela deu um sinal de que ia reagir. E aí, ele quebrou ela. O olho dela estava desse tamanho. E ela só chegou na delegacia porque o vizinho ligou pra polícia. E chegou com ela. E eu vi as pernas dela, toda machucada, o olho machucado. E eu falei assim, olha, a gente vai fazer um flagrante aqui. Eu preciso ouvir ela. Não quero falar nada contra ele. Falei, não, mas você precisa me ajudar. Ela não quer ir com o bebê. E eu falei assim, não, não tem como. Você não tem essa escolha. Porque no caso de lesão corporal, não preciso que você represente. O Estado quer punir o seu marido. Independentemente do que você ache. Aí, ela falou assim, se ele ficar preso, Como é que as crianças vão comer? Eu falei, quantos filhos você tem? Ela, cinco. Uma escadinha. Eu falei assim, a senhora trabalha? Não. Desde que eu vim morar com ele, nunca aceitou que eu trabalhasse. Larguei a escola, não sei fazer nada. Só um filho atrás do outro. E era uma escadinha, um atrás do outro. Tem família? Tá no Piauí. Não querem saber de mim, porque eu fugi pra vir ficar com ele, etc. E tal, aquela sensação de rejeição. Eu falei, não, fica tranquila. Seus filhos não vão passar fome. Porque a lei Maria da Penha tem a pensão alimentícia pra ele. Aí, ela falou assim, você não tá entendendo. Se ele tiver passagem, se ele ficar preso, ele perde o emprego. E aí, meu filho não come. Então, o principal problema que eu tenho da Maria da Penha é quando entra o filho no meio. que a mãe prefere sofrer o abuso do que o filho sofrer. E, assim, o que que eu ia falar pra ela? Não, fica tranquila, eu vou te sustentar. Não, então, e a pensão, no caso, seria ele... Ele que tem que pagar. Se ele perde o emprego, ele vai pagar como? E ele tem justificativa pra não pagar. Então, assim, falta um aporte social pra esse tipo de mulher. Não, peraí. Se você não tiver como prover, o Estado vai prover pra você. Eu não tenho esse aporte social. Nós temos algumas medidas sociais em alguns estados, alguns municípios, por meio da sua Secretaria de Promoção Social, que acabam fazendo... Mas nem eu sabia, pra você ver. Se você não corre atrás pra saber... Porque não é em todo lugar. Não, é em todo lugar. Não é anunciado, não é falado. É pra não ter muito mesmo. Ah, mas você tem a casa-abrigo, que é pra onde a mulher vai, onde ela fica morando e fica cuidando. Sim, só que lá, se for menino, é até os seis anos, se eu não me engano. Então, ela tinha menino de dez. Ela, vou deixar meu filho aonde? Vou fazer o quê? Então, são situações em que a lei não resolve. E o seu senso de justiça é jogado no chão. Mas e aí? O que aconteceu? Agora eu quero saber o que aconteceu com ela. Então, ele ficou preso. Ele não tinha o que decidir. Eu peguei um espelho pra ela se ver. E falei pra ela, olha, infelizmente, no seu caso, se eu não prendê-lo, você não vai precisar nem lutar pelos seus filhos. Porque você vai estar morta na próxima vez. E ela? Chorava. Não queria ver. Ela não queria se ver. Ela não queria se ver como vítima. Eu tinha que explicar pra ela que ela ia ficar, ela ia deixar os cinco filhos órfãos. Então, que a melhor saída dela, por mais que a racionalidade falava que não, é aproveitar esse tempo que ele vai ficar preso. Porque não vai ficar preso por muito tempo, né? O Brasil solta. E correr atrás de uma saída. Qual saída? Nem eu tinha pra dar pra ela. Depois que eu descobri, a gente foi e tentou, né, colocar as crianças na creche, etc. Mas aí a mulher volta. A mulher aceita. Quantas mulheres que chegaram lá, depois de apanhar várias vezes, representar, eu falo assim, por que que você tirou a medida protetiva? Ela, porque a minha filha pediu pra ver o pai. Então, assim, são situações que as pessoas precisam entender. No meu penúltimo plantão também teve a mesma coisa. A mulher tinha uma medida protetiva e ela deixou o cara descumprir a medida protetiva. Eu falei, por que que você deixou? E tinha dois dias da medida protetiva. Nossa, rápido é ela. Foi. Ela falou assim, por que? Eu falei lá pro juiz que eu não tinha ninguém pra deixar a minha filha pra trabalhar. Ele não trabalha. Se eu não trabalhar, ela não come. E aí a juíza falou que ia mandar um ofício pra uma creche pra poder colocar ela. E até lá eu fico, faço o que, doutora? Eu tinha que deixar a menina com ele. No primeiro dia que ela foi deixar a menina com ele, ele bateu nela. Cara, surreal. E assim... Isso assim, porque ainda, né, bateu nela. Ainda tem os casos que o cara vai pra poder atingir a mãe, mata a filha, joga da janela. Que já teve, já vi vários casos aqui. Sim, já teve vários casos. E uma outra coisa que eu falo pra mãe, principalmente vocês mães, que acham que existe um cara que te bate e um marido que é bom pai. Tem muita mulher que faz essa separação. Não, comigo ele é um péssimo marido porque ele me bate, mas pra minha filha ele é ótimo porque ele é um bom pai. É o caralho. Você tá louca. Porque esse cara que te bate, ele tá pondo em risco a vida da mãe e da sua filha. Ele tá correndo risco da sua filha ficar órfã. Tá correndo risco da sua filha entender que demonstração de amor e perdão é esse relacionamento que apanha. E aí você vai ter mulheres, você tá criando uma filha que aceita, vai aceitar apanhar de um namorado. Que vai aceitar comportamentos abusivos porque o que ela entende que é amor é isso. É isso que você tá mostrando pra ela. Porque criança é uma esponja, ela só absorve um exemplo. Não adianta falar. E se for um menino, você tá ensinando que ele tem esse poder de dominação contra qualquer mulher. E que ele pode fazer isso porque uma mulher boa é a mãe dele que aceitava tudo. Então a namorada dele tem que aceitar pra ser igual a mãe dele. Verdade. E aí você tá arriscando ter uma filha vítima e um filho autor. É isso que você tá fazendo com a vida dos seus filhos. Então, ah, mas e o trauma? Não existe trauma que supere você ver um pai apanhando, um pai batendo no meio da violência. Você não tá. O trauma do divórcio não vai chegar nem perto dos traumas que os seus filhos estão passando. Porque eles sabem. Sentem, vêm, presenciam com certeza. E a mulher, ela precisa separar, entender que esse papel não se separa. Que não tem como. Ele ser bom marido, mau marido e bom pai. Ele é um péssimo homem e é isso que importa. Péssimo. Ponto. Acabou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Repassar print é considerado crime? Depende do print. Sou criminosa. Mentira. Assim, olha, as conversas feitas entre os dois interlocutores, né? As conversas que a gente tem aqui, eu posso gravar, né? Repassar, etc e tal, a gente já não cai no âmbito criminal. A gente vai cair no âmbito cível. Inclusive, até conversava hoje isso com uma juíza. Ou depende do print também, né? Porque eu não sei se vocês viram um áudio que viralizou. Do Guará, de uma mulher falando. Eu não ouvi. Eu não ouvi o áudio, mas eu li a legenda. Nossa. Ela humilhou o cara, não foi isso? Acabou com o homem, cara. É, ela humilhou bastante ele, mas eu não posso deixar de ver que o cara expôs ela de forma absurda. Ah, mas ela humilhou ele. Certo. Mas será que ele podia repassar aquele áudio daquela forma? E a resposta que a gente tem até hoje nos nossos tribunais é que não. Porque você está invadindo uma privacidade. Quando você faz uma conversa interpessoal, eu e você, eu tenho uma sensação de privacidade que o aplicativo me causa. Então eu quebro isso. No âmbito cível. No âmbito criminal, não consigo enxergar nenhum crime. A não ser que sejam fotos pornográficas, né? Sejam simulando sexo, nudes, etc e tal. Mesmo que eu te dê essa foto, você não pode repassá-la sem a minha autorização. De forma alguma. Porque senão você comete crime. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas foi ela que filmou. Foi ela que quis, me filma. Tá, ali. Na relação de privacidade entre vocês dois. É jogar na internet, né, meu querido? Queridão, jogou na internet, vai preso. A pena é super alta. Porque a gente teve uma onda muito grande de 2015 pra cá, que a gente chama de revenge porn, né? Que é o pornô da vingança. Você vai separar de mim? Então eu vou soltar isso, eu vou soltar aquilo. E graças a Deus que veio essa lei. Porque, é, eu juro pra você, era muito comum. A mulher na delegacia. Terminava, se você não voltar comigo. Ah, se eu ia lá e expunha a jovem, né? Então assim, e às vezes vocês, tá, ficam alimentando esse tipo de conteúdo. A gente tem vários sites, né, pornôs aí, que na verdade tá colocando esse conteúdo que não deveria estar lá. Se aquela, se não é uma atriz, um ator recebendo praquilo, ou se eles não tiveram ali o consentimento, não é pra estar lá. E é bem engraçado. Bem engraçado, não é bem sério, na verdade. Quando a gente fala de nudes, de nus, de sexo, de qualquer tipo de cena íntima, a partir do momento que você armazena no seu celular, você tá cometendo crime. Então eu recebi aqui no meu celular, um qualquer nude. Principalmente quando começa a beber, começa a vazar os nudes da galera, né? Um desrespeito, eu acho nojento isso, é o mais baixo que existe. Ai, nude de fulano, eu vou e baixo meu celular, já tá cometendo crime. Porque você não pode armazenar, você não pode distribuir, você não pode fotografar, você não pode, não pode, ei, não pode. E fique bem claro, tá, que você não está protegido. A pessoa pensa, ai, eu vou fazer essa divulgação por um fake. Ai, eu vou usar um proxy diferente, eu vou usar um servidor diferente, a polícia vai te pegar. Eu sou programadora, eu sei que dá. Eu desconheço a Evelyn, assim, e olha que eu já conversei com várias pessoas de programação. Uma forma, no Brasil, e esses caras que façam isso, que consigam não ser pegos. Existem formas extremamente elaboradas, mas são extremamente caras. Então assim, esses caras criminosos, não, vai ser pego. Agora, o que, bom, eu acho que não tem como, tá? E falando de programação, tudo, tudo na programação é rastreável e tudo tem um porquê. Por exemplo, você jogou uma programação, tem um porquê que vai ser interligado, né? Enfim, e o que me choca é saber que tem uma deep web onde ninguém investiga. Tem aí, acho que a doutora Ana até falou isso na terça-feira, que tem aí vídeos de bebês de 15 segundos que é comercializado por 5 mil reais. Você sabe qual é a maior deep web no Brasil hoje? Telegram. É a maior deep web. Se você pega a organização criminosa hoje no Brasil, ela faz reunião pelo Telegram. Porque não tem como rastrear? Porque ele não só, não é que ele não tem como rastrear, ele não responde. O Telegram não responde à justiça de ninguém. Ela não responde à autonomia de ninguém. Por isso que ele é proibido na Europa desde o começo do ano. Ela só respondia Dubai e ataque terrorista. Ela não respondia a mais ninguém. É um aplicativo russo. E aí vocês façam as conclusões que queiram. Que de repente, alguma coisa aconteceu que o TSE do Brasil, ela resolveu responder. Como eu não sei, né? Depois a gente fala aqui em off. Mas assim, se eu pego uma, vamos supor, bárbaris que eu já vi acontecer. Pegar um vídeo do seu filho. Pegar e fazer uma montagem. Sexualizando seu filho. Jogar no Telegram. Você entra com a ação pra retirar. Não retira, Evelyn. Não retira. Porque ele não responde. Ele não atende à justiça de país nenhum. E ninguém nem sabe quem é a pessoa. Não tem como chegar em alguém. Não. Você consegue chegar. Mas você quer o quê? Retirar aquele vídeo mais do que tudo. Que ele para de circular. E ele não. Ele vai circular na deep web do Telegram. Que são os vídeos pornográficos infantis. E você perdeu o controle daquilo. E tem um cara lá na puta que pariu vendo essa bagaça com a cara do seu filho. Entendi. É isso que me revolta. Porque eu sei que tá isso aí sendo super comercializado. caríssimo. E ninguém faz nada. Sim. E em 2015. Que os juízes começaram a derrubar o WhatsApp no Brasil. Porque não respondia. Aí o que a população falava? Vai treinar bandido. Ao invés de ficar derrubando meu WhatsApp. Gente. Se não responde. Não tem que funcionar. E acabou. Vai funcionar no Brasil. Vai respeitar as leis brasileiras. Eu falo assim. Você que é influenciadora. Você já der. Se você não sofreu. Você cansou de ver a gente perder página no Instagram. Por descumprir diretrizes. Que você não sabe que merda de diretriz é essa. Sabe por que você não sabe? Porque não aplica a diretriz. As leis do Brasil. É dos Estados Unidos. Onde tá o meta. Mas peraí. Eu tô no Brasil. Respeita a liberdade de expressão do Brasil. Não. Mas ele deveria, Luana. Deveria. O marco civil da internet fala que a empresa. Que ela vem atuar aqui dentro do Brasil. Ela tem que ter sede no Brasil. E ela tem que respeitar as leis brasileiras. E aí. Não respeita. E eu consigo fazer o que com isso? Nada. Porque nenhum juiz vai derrubar o Instagram. E o WhatsApp vai ser mal visto na sociedade. Porque vocês são infantis. Ao invés de falar assim. Já que não respeita. Então vamos criar algo brasileiro. Fecha. Que respeite. Fecha. Agora responde, pelo menos. O WhatsApp sempre respondeu. Mas ele não, ele, as criptografias, por exemplo, ele continua gerando cada vez mais dificuldade. Então assim, ninguém fala por telefone hoje em dia. Não. Todo mundo fala por WhatsApp ou ligação de WhatsApp. Eu não tenho como interceptar essas conversas em tese. Por causa da criptografia. Ah, porque no Estados Unidos há uma proteção máxima do não sei o que. Tá, mas no Brasil não. Se você cometer crime com pena de reclusão. Ou no caso de interceptação ambiental. Crime com pena maior de 4 anos. Você não tem direito a sua intimidade. Eu vou entrar. Eles não. Não. Não vão não. Porque o meu aplicativo, ele tem uma segurança que tem que valer mais do que a sua lei. Gente, isso é um absurdo. E aí você só tem uma forma. Só teria uma forma de conseguir interceptar essas conversas que estão aqui. Que é o que? O espelhamento do WhatsApp web. Então eu faço espelhamento do WhatsApp e eu consigo ver as conversas que estão acontecendo. Aí o Supremo falou que não. Que essa prova é ilegal. Por que que é ilegal? Porque ele disse que não existe uma norma regulamentando. Então antes de ter uma norma, antes de fazer essa prova, eu tenho que regulamentar essa norma. Aham. Eles dificultam até para a gente cumprir a lei. Para fazer a justiça. Demais. E aí, por outro lado, o que a gente tem é a degravação. Graças a Deus. Eu tenho então que chegar no seu celular, pegar o seu celular e aí eu pedir a degravação. Aí eu consigo acessar tudo que conversou. Mas em tempo real, acontecendo para prevenir um crime... Tipo investigação, que quebrava o sigilo lá e interceptava as ligações. Tipo não. Agora, para acessar, por exemplo, te prende, prende, apreende o seu celular, aí eu consigo. Com a ordem judicial, entrar com esse pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos. Aí eu peço a quebra de sigilo de dados telemáticos para que eu possa acessar todas as conversas do seu celular. Aí tinha uma malandragem que eu já posso falar agora, porque a gente conseguiu coibir por meio da lei. Que o cara que era preso, eu prendo você e você tem um iPhone. O que que era a primeira coisa que o advogado dele fazia? Apagar o iPhone. Apagava tudo. O advogado fazia isso. Uma palma para ele. Uma palma para ele. Né? Então, assim, o celular está... Eu entro do meu login do iCloud aqui e apago. Eu entrava para fazer a degravação e não conseguia fazer nada. Porque já estava tudo apagado. Aí hoje não. Hoje a gente, a partir do momento que você apreende, a lei já determina que a Apple, a Microsoft, ela tem que proteger esse dado por até cinco anos. Então, tudo que... E se apagar já era? Acontece ou não? Não, mas eles têm acesso. Tem como... Eles têm. Entender. Então, não adianta apagar não. Filho, você vai responder ainda por uma obstrução processual. Só vai se ferrar. É. Porque a vida é um pedido todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pick da Heavy, Vaca Cash. Heavy Hacks. Cheguei! Vem, 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 vem.